Você sabe o que é inventário? Ou até mesmo como planejar a distribuição dos seus bens em vida? Nós não estamos preparados para perder ninguém. Eu, inclusive, costumo dizer que nós somos egoístas para isso. Nós amamos as pessoas que fazem parte da nossa família. Mas quando elas se vão, os bens ficam e precisam ser divididos pelos herdeiros. E aí começa toda a briga. Muitas vezes as pessoas que nem faziam parte da família já querem disputar os bens. No outro dia, depois do velório. E isso machuca muito. E para que isso não aconteça, o mais importante é que a família se organize ainda em vida. Não só pela questão sentimental, mas também por causa do financeiro. As taxas são muito mais baratas se você organizar a distribuição dos bens em vida. Assim, todo mundo recebe os seus direitos e ninguém vai poder ficar brigando depois quando a pessoa se for. É como se essa passagem, para um outro momento, acontecesse de uma forma mais tranquila. Então, se você já quer planejar ou organizar a sua vida financeira, principalmente dos bens e a distribuição entre seus filhos ou os herdeiros, faça isso enquanto você pode escolher. Porque muitas vezes só deixar um testamento não vai resolver tudo isso. E o inventário, muitas vezes depois, acaba se tornando algo que mexe com as emoções das pessoas. Então, se você puder, organize a sua vida ainda na vida, para que você possa distribuir para as pessoas de forma justa ou como você distribuiu o seu legado. Muitas vezes as famílias se desmancham porque não conversaram sobre isso em vida. Mas também, caso isso não aconteça, o inventário pode ser feito em até dois meses no próprio cartório, quando todos forem adultos, capazes, e isso vai acontecer de uma forma leve. Existem taxas, inclusive, que podem ser isentadas, ou seja, não precisa nem pagar para algumas pessoas. Então, se você fizer parte desse grupo, entre em contato com um advogado e faça o seu melhor. Organize para que a família continue se mantendo. Afinal de contas, é o que nós temos nessa vida, são as pessoas que nós levamos. Obrigado. Obrigado.